Vamos falar aqui dos piores alimentos do mundo, o álcool, porque o álcool na verdade ele não é um alimento, porque ele não tem poder nutritivo, mas tem calorias e as pessoas consomem, logicamente de forma moderada, beleza, agora se for em excesso vai atrapalhar tudo. Assim como o sal, o nosso corpo precisa de sódio, então você não pensa em cortar sódio da sua vida, você só tem que reduzir a quantidade porque o brasileiro consome sódio muito exagerado, e aí para isso você pode usar um sal light no lugar, o açúcar também é um problema, e aí você pode usar um adoçante ou pelo menos um açúcar diet. Agora quando você mistura gordura, açúcar e tudo de ruim que vai ter, a gente tem uns salgadinhos, isso é bom a gente cortar da nossa alimentação definitivamente. Leandro, então eu vou para batata frita, não, a batata é excelente, mas o processo de fritura deixa legal. O sorvete também não é legal, pessoal, tem muita gordura e muito açúcar, fica ali no açaí zero que é melhor. E por último, hambúrguer de fast food, apesar de ser pão, salada, carne, é tudo mal feito e tudo prejudicial para a nossa saúde. Logicamente você consome uma vez na semana em quantidade moderada, tá tudo bem, o que a gente não pode consumir é de forma excessiva esses alimentos.